E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Bem, vamos pro vídeo de reação de hoje. Estamos no canal da Bendita Gravadora, cujo último lançamento que eu fiz é ação, eu errei o nome e eu vou falar pra você, eu nunca vi tanto comentário falando que eu errei o nome, tirando o sarro. Galera, pelo amor de Deus, claramente eu não errei propositalmente, né? Mas enfim, vamos fazer a reação. Eu não vou nem falar o nome porque, sinceramente, eu tô com medo de errar de novo, entendeu? Então, me desculpa por ter errado o nome e vamos seguir o baile aí. MC Cid and... eu acho que... não, eu vou ter que ler, pera, eu vou ler os comentários pra você entender o que é a vida. Quer ver aqui? MC Cid em reação endijade. Nos comentários, vocês me ensinam como que fala leto. Será que é leto? Então, eu posso falar leto. Não é letoide, o pronunciamento é letodai. Tá escrito aí nos comentários. Observação, não estou escrevendo o nome dele. Estou pronunciando o nome dele. Let or die. Letodai. Gente, tanta gente ensinando como fala. Não sabe pronunciar o nome, chega que me desanimou. Ô meu anjo, eu espero que você tenha nascido sabendo tudo na sua vida, né? Porque senão, ai, tá me dando um desânimo aqui também. Enfim, vamos fazer reação da música. Estou sempre aqui me desculpando quando eu erro nomes. Tem uma coisa que eu odeio, é errar nome de pessoas. Então, eu acho que quem acompanha o canal entende e já sabe. E o trabalho dele é muito foda. Que eu fiz reação num outro som. Essa música aqui chama Vivo Por Mim. Tem 3 minutos e 25 minutos. E play! Play! Hoje eu acordei William Foster e John McCain Decidi não abaixar mais minha cabeça pra ninguém Dia de fúria não, vida em fúria Entendo o Tyler Durden, quero a cidade em chamas também Não tô sentindo nada, mano Literalmente, eu vi o amor, mas era engano Tipicamente, mais frio com o passar dos danos Sinceramente, tô calmo e mesmo assim, insano Liricamente, tipo Faz uns bons anos que é o ódio que me move Sigo nesse meu plano Se eu tiver errado, prove nisso A depressão veio como um molotov Entre homens e meninos, aguenta provar dos nove Então se foda, ainda tô vivo Quieto, não vem tentar a sorte Nessa porra, azar é certo Saque de casa, sendo sem medo Eu nem tinha teto Deixei amigos longe, os inimigos perto Posso ser escuridão ou super nova Dois lobos aqui dentro, me rasgam o coração Meu rosto é uma muralha Meu peito uma cove Que se foda, eu vou enterrar qualquer resquisto de emoção Depressão, só pressão Supressão da tensão Grana é ilusão Fama é uma prisão Me levantei do chão Revidei a agressão Perguntam por que faço E eu pergunto por que não Cada um vai ter de mim o que merece Eu não posso desistir dessa porra nem que canse É que mano, quem apanha ou não esquece Quem não pode errar sou eu É uma vida, uma chance Vivi o inferno quando tinha apenas 20 E tô chegando no apenas 26 Então eu decidi que agora é o seguinte Só vivo por mim e pó no cu de vocês Vivi o inferno quando tinha apenas 20 E tô chegando no apenas 26 Então eu decidi que agora é o seguinte Só vivo por mim e pó no cu de vocês Cês fala muito no pé do ouvido Achando mesmo que eu me importo Tu correria se eu contasse pra você O motivo pelo qual eu não me corto É putas drogas Vida chata, papo reto Eu saí do bueiro Por isso que eu sou imundo Faz filho e levanta a mão Filha da puta Hoje eu resolvi responder todo o mundo Cê quer ver meu pior lado Já me mata em algumas letras Que eu nunca lancei pra vocês E se eu lançasse eu seria o jovem inferter E me mataria mais uma vez aos 16 Eu declarei guerra contra meu pai Na busca de sossego e substâncias ilegais Hoje eu casei com meu trabalho Durmo mal para um caralho Tô trampando igual um puto Pra morrer em paz O mundo me fez ruim E o ódio contamina Nem sequer me arrimar Ficou impune O mundo sempre vai gritar desiste Só que a morte vai sussurrar Continui O mundo tentou me fuder Eu chorei mas cresci Então agora é minha vez Eu tinha duas opções pra essas linhas Ou me forcava ou eu lançava pra vocês Vivi o inferno quando eu tinha apenas 20 E tô chegando nos apenas 23 Então agora eu decidi que é o seguinte Só vivo por mim e polo por de vocês Vivi o inferno quando tinha apenas 20 E tô chegando nos apenas 26 Então eu decidi que agora é o seguinte Só vivo por mim e polo por de vocês Porra Meu anjo O que que foi isso? Olha eu vou ser bem direta e rápida aqui Primeiro Leto Que apareceu ali no começo Desculpa por ter errado seu nome Segundo Que letra? Que letra? Olha fazia tempo que eu não ouvia uma música assim Que tipo me Esses classicão mesmo sabe? O Sid faz muito né? Não é classicão mas essa aqui tá a mais velho A produção musical A energia da música A agressividade na música A parte do Sid ali Que ele vai pausando Dando umas respiradas E aqueles Ah! Que ele vai fazendo Pô velho Velho Que som E que letra A letra é super agressiva A letra é super íntima Eu me identifiquei com inúmeras partes dessa letra aqui Cara muito foda Muito foda Tipo assim Muito foda mesmo Fazia tempo que eu não ouvia um som que me deixava assim Muito zica É o tipo de som que eu curto sabe? Tipo Pancada mesmo Poucas ideias Muito zica Videoclipe tá muito bonito Muito bem filmado Movimentação de câmera tá linda Mas tipo Eu não consigo superar a letra A produção musical É um clássico É aquelas músicas pra você cruzar o braço E ficar Pá Pá Prestando atenção no que os mano tão falando É um absurdo velho Parabéns Vocês quebraram tudo E mais um pouco nesse som aí Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoocenderline Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau